Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Sejam bem-vindos aqui em nosso canal para mais um passo a passo. Quero convidar você a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E também te convido a se inscrever aqui em nosso canal, caso você não seja inscrito. Ative também o sininho das notificações e assim você ficará por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. O passo a passo de hoje, pessoal, é dessa fofura, uma xuxinha super linda, né? Lucrativa, fácil de fazer, né? Uma xuxinha aqui que você pode fazer várias combinações de fitas. Aqui procurei trabalhar, ó, com a fita de gorgurão lisa e decorei, ó, essa xuxinha com uma fitinha colorida aqui no acabamento. E coloquei as florzinhas 3D, né? Que eu amo trabalhar com essas florzinhas e acho que ela dá, assim, um destaque, dá um colorido no laço, né? Que fica bem delicado. Então, ficou super fofa essa xuxinha, ó, aqui na parte de trás. Ó, coloquei uma etiqueta aqui, né, pra ficar um acabamento bem bacana, né? Aqui, ó, utilizei a xuxinha colorida, mas você pode utilizar a xuxinha branca, a xuxinha preta, né? Enfim, a cor aí da sua preferência, está certo? Finalizado, pessoal, esse lacinho, ele mede aqui, ó, já vou passar pra vocês, ó. Dependendo do tamanho que você quiser cortar, né, a pontinha, ó, ele vai medir aqui em torno, ó, de 11 centímetros, mais ou menos. Tá? Então, fica um tamanho bom aqui pra aquela mamãe que gosta, né, de um lacinho grande. Então, fica super fofo pra xuxinha, dá pra trabalhar aí no tema escolar, dá para trazer, ó, para esse tema Copa do Mundo aí, bem bacana também, que vai ficar bem legal. Então, aqui trabalhei com a fita lisa, mas também trouxe pra mostrar pra vocês, ó, com a fita estampada, ó, que ficou bem fofa essa aqui. Esse lacinho, ele é bem legal, por quê? Porque você pode fazer várias combinações de fita, né, modificar a posição das fitas. Então, aqui, ó, no lacinho de cima, ó, eu trabalhei com a fita estampada aqui na parte de cima, mas você poderia ter trabalhado aqui, ó, na parte de baixo aqui do laço, porque ele tem duas fitas aqui na parte de cima. Ou ainda você poderia ter colocado a fita estampada aqui na base, ó, esse lacinho catavento simples. Então, dá pra brincar bastante aqui com cores e texturas de fita, está certo? Então, vou passar pra vocês agora os materiais que a gente vai precisar, é um passo a passo, assim, bem tranquilo, né, não tem, assim, grandes dificuldades, né, tem montagem, alinhavo fácil. Então, bem bacana aí para quem está iniciando, né, a trabalhar aí com laços, está certo? Então, vamos ao passo a passo? Então, pessoal, para fazer essa xuxinha, eu vou utilizar a fita número nove de 38 milímetros. Então, são dois pedaços medindo 16 centímetros e um pedaço medindo 31 centímetros. No acabamento desse laço, eu vou colocar essa fita aqui, ó, ela tem 10 milímetros de largura, é uma fitinha número dois. É aquelas fitinhas Candy Colors, ó, pespontada, tá? Da Sinimbu. Na descrição tem o contato do fornecedor dessa fita. Vou precisar, ó, da xuxinha, a medida dessa aqui, ó, ela mede um pouquinho mais de quatro centímetros, e na descrição também tem o contato do fornecedor, onde você pode encontrar essa xuxinha colorida. Se você não tiver a colorida, você pode colocar aqui uma xuxinha branca, uma xuxinha preta, né, então, a cor aqui da xuxinha fica a seu critério. Vou decorar, ó, esse laço com essas florzinhas, aquelas mini florzinhas 3D, ó, elas medem aqui dois centímetros de largura, tá? E aqui, no acabamento da florzinha, eu colei meia pérola de seis milímetros. E a colagem dessa meia pérola, eu fiz, ó, com essa cola, tá? Fica bem firme aqui, bem seguro. No acabamento dessa xuxinha, ó, eu vou colocar uma etiqueta, então, essa aqui, ela mede dois centímetros por um centímetro de altura, tá? Será necessário aqui alfinetes e biquinhos de pato para auxiliar na montagem, e eu vou utilizar a linha de pipa número dez, ó, para alinhavar esse lacinho, está certo? Então, esses aí são os materiais que eu vou utilizar para fazer essa xuxinha, ó. Então, já vou começar aqui, ó, selando essas fitas. Ela é muito rapidinha de fazer, né? É fácil, bastante lucrativa, tá? Então, eu quis trazer, assim, um modelinho bem econômico aí para as meninas e meninos, né? E achei bem bacana essa xuxinha, fiz os meus testes nela, que conforme mostrei no início do vídeo, na fita, com a fita estampada, com a fita toda lisa, e você viu aqui o resultado, ficou super fofinho. Então, aqui, selei as pontinhas, ó, das três fitas, eu vou fazer aqui uma marcação no meio das duas fitas de dezesseis centímetros, ó. Então, aqui, vou selar passando a parte azul da chama, ó, dessa forma. Ó, vou colocar essa pra cá, ó, vou posicionar aqui, ó, uma fitinha aqui, ó, sobre a outra, tá? Aqui, se você preferir, você pode passar uma cola de silicone fria, tá? Pode passar a cola Pegamil também, tá? Para te dar mais segurança, né, na hora de fazer o alinhavo, ó. Então, posicionei aqui marcação, sobre marcação, vou deixar aqui, ó, uma sobre a outra, ó. Já vou passar pra vocês aqui a medida. Ó, vou deixar aqui, ó, mais ou menos, deixa eu puxar um pouquinho mais pra baixo, ó. Em torno aqui, ó, de um ponto sete, um ponto oito, tá? Dois centímetros vai ficar muito, e um centímetro vai ficar muito pouquinho. Então, eu deixo passar aqui um pouquinho mais de um centímetro e meio, dá em torno aqui de um ponto sete, tá? Essa distância aqui. Então, aqui tá certinho, ó. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, essa parte eu vou passar meio centímetro dessa marcação. Então, segura aqui com bastante firmeza, ó. Vou verificar aqui, está tudo direitinho. Ó. Vou virar aqui a frente. E aqui, ó, eu vou colocar um alfinete pra segurar, ó, assim. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Vou trazer essa fitinha para cá, passando aqui também meio centímetro da marcação, ó. Deixa tudo alinhado, tudo direitinho aqui, ó. Assim, vou colocar o alfinete aqui. E vou verificar aqui, ó, a largura que está, ó. Então, eu deixo aqui, ó, em torno aqui de sete centímetros, tá? Nessa montagem. Ó, sete centímetros, tá certo? Aqui, pra você ter uma noção de altura, ó, vai ficar com cinco centímetros e meio, ó. Tá? Então, já vou reservar essa aqui, e agora vou preparar a parte de baixo. Porque aí, depois, eu vou colocar essa aqui sobre a parte de baixo e vou alinhavar tudo junto. Então, vou reservar. Vamos começar aqui, ó. Já estão seladas as pontinhas. Eu vou fazer um catavento simples aqui. Então, vou pegar essa fita, trazer para cá, e essa trazer para cá, ó. E eu vou trabalhando aqui, mexendo essas pontinhas, ó. Tá? Deixando aqui uma medida, já vou verificar, em torno aqui, ó, de nove centímetros, tá? Por que que eu estou passando essas medidas pra vocês? Pra gente padronizar as nossas xuxinhas. Elas vão ficar todas aí, né, iguais, né, do mesmo tamanho. Então, vou verificar aqui, ó, se ali mede nove centímetros, ó. A minha está aqui. Dessa pontinha, ó, dessa ponta até essa aqui, ela tem que ter aqui nove centímetros, tá? Esse foi o padrão aqui das minhas xuxinhas que eu trabalhei, tá? Se você quiser fazer aí outra medida, nove e meio, oito centímetros e meio, aí você vai mexendo, né, aqui nas pontinhas. Deixa eu puxar um pouco mais pra cá. E agora, eu vou fazer a marcação aqui no meio, ó. Então, vou juntar aqui, ó, pontinha com pontinha, ó. Ela fica bem certinha aqui, ó. E vou selar aqui para marcar o meio, passando a parte azul da chama. Então, passo o isqueiro e vai apertando, ó. Assim, dessa maneira. Ó. Já está certinho aqui. Aí, agora, ó, eu vou pegar aqui, ó, a parte de cima, a montagem de cima que eu fiz. E eu vou posicionar, ó, marcação sobre marcação. Então, vamos colocar aqui. E aqui é necessário, ó, prestar atenção nessa medida e nessa medida. Assim como aqui nas laterais, ó. Tem que estar do mesmo tamanho, tá? Bem centralizado, bem certinho. Então, aqui já está direitinho. Eu vou pegar mais biquinhos de pato, ó. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui, ó. Então, vai ficar assim na frente, tá? O meu lacinho. E assim, ó, na parte de trás, ó. Tá bem direitinho. Vou fazer o alinhavo aqui com seis pontos, tá? Vão ser uns pontos maiores aqui, ó. Então, eu vou começar, ó, por aqui o primeiro pontinho. O segundo ponto eu já vou pegar, ó, nessa fita. Então, eu não vou pegar bem aqui na beirinha, não. Vou pegar aqui um pouquinho mais pra dentro, ó. Aqui assim, ó, você observa. Não dei o pontinho bem aqui na beirinha, não. Então, segundo ponto. O terceiro, ó, eu já vou pegar aqui, ó, nessa fita. Então, por isso que eu falei. Vai ficar aqui uns pontos grandes, ó, tá? O terceiro ponto, ó, vou trabalhar aqui já. Aqui vai ficar um espaço, ó, cem pontos aqui. Porque eu quero que fique, ó, esse detalhe aqui, ó, na minha xuxinha, tá? Essa dobrinha aqui, ela vai ficar um pouquinho mais larga, tá? Que deixa a xuxinha bem fofinha. Então, aqui. Deixa eu puxar aqui pra não me enredar. Então, quarto ponto, o quinto aqui, ó, da mesma forma. Não vou trabalhar bem aqui na pontinha, vou trabalhar um pouquinho antes. Ó. E o sexto ponto aqui, ó. Vou retirar esses biquinhos de pato. Os alfinetes, ó. Retirar todo esse material daqui, pra não ficar muita informação aqui na mesa. E aí, agora, ó, eu vou franzir esse lacinho. Ó. Ele fica bem fofo, ó. Essas pontinhas aqui, elas têm que ficar dobradinhas assim, é o detalhe do laço, tá? E aqui na parte, fica esse gominho mais gordinho aqui nessa parte do meio, tá? Então, vou dar duas voltas aqui. Arrumo o meu lacinho. E vou finalizar, ó, na parte de trás. Assim. Pronto. Recortar essa linha, né? Ó. E aqui está o meu lacinho. Eu vou vir aqui, aplicar a xuxinha, fazer o acabamento. E a última coisa que eu vou fazer aqui vai ser, né, cortar aqui as pontinhas, tá? É desse laço. Então, aqui, ó, a xuxinha, ó, como é que eu vou colar? Você pode vir aqui, costurar a xuxinha no seu laço, tá? Se você preferir, eu vou colar aqui, é, direto no laço com a cola quente. Então, vou passar a cola aqui, ó. Pego a xuxinha aqui, ó, posiciono na cola e vou pressionar aqui, ó. Tá? Vou ficar aguardando uns minutinhos aqui para colar. Agora, eu vou fazer aqui, ó, o acabamento com a fitinha número dois, selo a pontinha, ó. Vou posicionar aqui, ó, na parte interna aqui, ó, nessa parte da xuxinha, pressiona, vou dar duas voltas aqui. Aperta bem aqui, ó, e quanto mais apertadinho ficar aqui, ó, fica mais fofo, né, esse laço. Fica mais delicado. Vou cortar aqui, ó. Selar, ó, e passar, ó, a cola quente, dessa forma, ó. Vou colocar aqui, ó, a etiqueta. Então, essa etiqueta, ó, eu vou colar com a cola de silicone fria. Então, eu passo mais aqui, ó, na parte central da etiqueta, ó. Espalha bem aqui, ó, e vou posicionar aqui, ó. Aqui vai demorar um pouquinho para colar, tá? Essa etiqueta, cola de silicone fria, ela demora um pouquinho, né? Então, a gente precisa aguardar aí o tempo necessário, né, de colagem aqui. Aqui, vou decorar esse lacinho, ó, com essas florzinhas, mini florzinhas 3D. Então, aqui a florzinha, eu vou colar direto aqui no lacinho com a cola quente. E aqui é importante, né, você verificar bem onde você quer colar essa florzinha. Porque ela adere muito bem aqui a cola quente. Então, se você colar no lugar errado e você não gostar e porventura você quiser tirar e colocar de novo, você corre o risco de rasgar aqui a sua florzinha. Então, é interessante você verificar bem onde você quer fazer, né, essa colagem. Então, eu vou colar direto aqui com a cola quente, tá? Ó, eu optei, ó, colocar as duas pétalas aqui, ó, para a parte de cima do meu laço. Ó, e aí, agora, eu vou colocar a outra assim, ó, intercalando aqui. Então, vou passar mais um pouquinho aqui de cola. Ó, dessa forma. Ó, ficou bem delicado aqui o lacinho, né? Essa fitinha aqui também deixa o lacinho assim, é, bem delicado, né, dá uma vida ao lacinho, fica bem coloridinho. Então, gostei bastante de trabalhar com essa fitinha quente aqui no acabamento desse laço. Então, agora, eu vou cortar aqui as pontas, ó. Aqui você pode cortar reto, pode cortar arredondado, pode colocar aqueles moldezinhos de MDF para a pontinha dos laços e utilizar aquele ferrinho de solda pra cortar, né, que vai ficar super fofo. Eu vou cortar aqui, ó, arredondado. Então, eu vou vir aqui no cantinho, ó, e vou ir cortando assim, ó, dessa maneira. Para selar, você passe a parte azul da chama, tá? Pra não correr o risco de manchar aqui a sua fita. Ó, aqui da mesma maneira, arredondadinho, ó. Você viu aqui, né, um acessório, assim, tranquilo de fazer, não tem maiores dificuldades, montagem e alinhavos simples. Que você utiliza aqui uma fitinha diferente, decora com uma florzinha, pode ser um coraçãozinho, pode ser pérolas, né, que vai ficar super fofo, fica bem lindinho. Um acessório aqui, ó, que as mamães gostam aí bastante, né, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão desse modelinho, né, super fofo de lacinho. Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer essa xuxinha. Deixei também uma sugestão de medida do biquinho de pato, caso alguém queira aplicar o laço, né, no biquinho de pato. Tem a numeração de todas essas cores aqui da fita de gorgurão, fornecedores e uma média de valor para esse parzinho. Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar aí pra vocês a bolsinha sila de fitas, a bolsinha sem costura, super fofa, delicada aí, né, bastante lucrativa. Que você pode acrescentar um laço, uma tiara, até um parzinho de xuxinhas e fazer aí um kit, né, bem legal, bem bacana pra você oferecer aí para suas clientes. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa inspiração, dessa xuxinha super linda, deixe o seu like pra nós, deixe um comentário para mim saber que você passou por aqui. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, nos grupos que você faz parte, assim vocês ajudam bastante aqui o canal a crescer, está certo? Um grande abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!